1 e 4, o Wesley Lemos tá comigo de novo pra falar de uma cena inusitada ontem, registrada aqui na nossa região. Dos caras que estavam jogando pra fora do carro, tablete de maconha. Era distribuição de maconha de graça, Wesley? Acredita, viu, parra? Não era bem isso, não, né? É melhor dispensar a maconha do carro do que ser flagrado, então, pela Polícia Rodoviária Estadual com o entorpecente. Foi essa a ideia, então, das duas pessoas que estavam dentro do carro, um homem e uma mulher, a mulher de 30 anos, o homem que tem 23 anos, um jovem, esse carro com placas de Londrina, parra na PR-323, perto ali de Sertaneja. Então, o veículo passou pelo posto da Polícia Rodoviária Estadual e os policiais deram voz de abordagem. Mas o motorista não acatou, então, a esta ordem, continuou dirigindo ali pela estrada, houve uma perseguição e, durante essa perseguição, então, o casal começou a arremessar drogas pela janela. Acreditem, se quiser, vários tabletes foram arremessados, então, para a pista ali, para a rodovia, no acostamento. Esse carro foi abordado somente na ponte que separa os estados do Paraná e também em São Paulo. Depois da abordagem, né, eles tentaram negar o fato, mas os policiais foram refazendo o caminho junto com eles e encontraram, então, esses tabletes no meio da rodovia. Ambos receberam voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, foram presos. Lembrando, né, parra, que é bem ali, pertinho, na PR-323, em Sertaneja. Há poucos dias, nós fomos lá e registramos um confronto com a Polícia Militar, que terminou com um homem morto. Neste caso, ele estava com mais de 200 quilos de maconha no porta-malas do carro. Já no caso deste casal, que foi preso, então, por tráfico de drogas, eles estavam com aproximadamente 7 quilos da droga, 7 quilos de maconha, 7,280 gramas e aproximadamente 10 tabletes de maconha que foram apreendidos. Não adianta, né, parra? Não adianta jogar pela janela, o flagrante foi realizado, o casal está preso neste momento. Tentou se livrar do flagrante, mas não deu certo. Obrigado, Wesley, pela informação.